Fala aí, e aí, Junão? E aí, Falevel. Beleza, mano? Bom. Cara, a gente hoje tá aqui, ó, fizemos uma loucura aí, talvez. Algumas pessoas acham que a gente tá falando loucura, mas a gente pôs as motos nossas na terra. E olha onde a gente tá, cara. Tamo numa pista aqui que a gente não sabe porra nenhuma dessa pista aqui, mas um cara que conhece muito tá aí. E aí Agora, pela segunda vez, eu tentei gravar a primeira vez, mas agora vai. Fala, Cris. Beleza? Tudo bom? Cristiano Lopes. Beleza. O Cris, cara, o Cris é um piloto que tá há 23 anos já no... 23 anos aí de terra, né, cara? 23 anos. Caraca, velho. E ele anda naquela coisa de plástico ali, ó. Essas motinhos de plástico. Ele anda numa Yamaha 450. 450, uma Yamaha. Cara, essa aqui é a motinho dele, ele veio treinar hoje e a gente aproveitou pra invadir aqui o treino dele. Porque agora, eu tava conversando com ele e tudo. Chega aí de novo. Caraca, onde dá a gente aí? É... Depois de quantos anos, Cris? Eu corri 23 anos e parei... Fiquei 7 anos parado. Ah. E retornei agora em 2018. O que se aproveita na terra que a gente pode usar na pista? Ah, acho que nós tivemos algumas experiências já no passado, quando a gente fazia treinamento lá no centro de treinamento da Honda, né, na pista. E a gente recebia os pilotos de motovelocidade, pra fazer um treino específico com a gente na terra, né. Aham. Porque a terra ensina muito você ter mais sensibilidade na freada, te ensina a derrapagem, que é muito importante. O asfalto não parece, mas é muito importante, te ensina a frear mais em cima da curva, mas compensação depois da curva você também não tá mais freando. Aham. Foi também pro asfalto pra pegar um pouco de braço lá, vamos dizer assim, né. É, até pra poder conhecer mesmo essa questão da diferença de solo, né, da diferença de gripe que tem a terra e a do asfalto. Essas motos são muito fortes, a retomada dela é forte, porque essa moto, você tem que trabalhar com ela, ela não pode embarrigar na retomada. Então, a puxada dela chega a ser igual a uma esportiva ou não? Nessa retomada curta, porque... Ela é curta, né, ela é uma moto muito forte, ela tem 60 cavalos, pesa 90 quilos. É uma moto muito forte de arrancada. Aham. E você tem a terra. Aham. Então, quando eu saio, eu abro a aceleração e abro tudo. Sai cavocando. É, e nós não temos controle de tração, não tem. A controle de tração é a sensibilidade das mãos. Aham. Então, eu falo que na terra, essa motocicleta, ela traciona, que esse é o segredo, é você tracionar. Aham. Não é você simplesmente acelerar e deixar ela patinar. Você tem que tracionar. Tem que ter sensibilidade para saber... Aham. É, tem que ter volta, né, tem que ter volta. Aham. E freio dianteiro usa? Usa muito freio dianteiro. O que para a motocicleta, tanto na rua, quanto na terra, é o dianteiro. É a mesma coisa. O traseiro dá equilíbrio para você. Aham. O que para a moto. Depois seria legal você passar para eles o tamanho do disco do freio dessas motocicletas. Vou mostrar já. Porque essas motocicletas, elas têm um freio muito... são ventilados. Ventilados. Para poder refrigerar. Aham. Porque usa muito mesmo. Usa muito. Aham. O dianteiro, eu tenho uma sensibilidade muito grande em freios. Aham. Então eu consigo notar muito fácil se o freio está bom, se está ruim, se não está trabalhando do jeito que deveria, né. E é um segredo assim na pilotagem, às vezes, para você ganhar uns segundinhos? Acho que cada piloto tem aquele seu jeito. Aham. Aham. Eu gosto de ajeitar a moto de uma forma, os banetos em uma posição. Numa posição. Aham. Eu sempre tive, assim, uma dificuldade de encaixar um freio dianteiro bom para mim, né. E para mim, me faz falta se eu não tiver o freio do jeito que eu gosto. Eu acho que tem muita dica no asfalto, que é muito prudente, que é para a segurança. Aham. Por exemplo, você fazer curva no asfalto, não é só às vezes jogar o corpo. Se você não forçar a mão esquerda, se você está fazendo uma curva para a esquerda, se você não forçar a mão esquerda para ajudar ela a deitar, a moto é pesada, ela não deita. Então, você perde a tangência de curva. Vai começar a embarrigar, né. É difícil. Você perde a curva. Aham. Então, quando você fala em jogar o peso na mão esquerda para quem está fazendo a curva para a esquerda, isso é uma situação que vai te ajudar a fazer a curva, vai te ajudar a dar segurança na curva. Outro ponto que eu sempre falo para as pessoas, você prepara a curva. Você nunca freia na curva. Depois que você entrou na curva, frear é só risco de pilotagem. Então, prepare sempre a curva antes de chegar nela. A partir do momento que você deitou a moto para fazer a curva, deixe ela andar. E você que andou um tempão de ronda, de repente pegar uma Yamaha agora, o que você está sentindo de diferença? Ah, eu acho que primeiro, o espírito que eu voltei para as pistas é um espírito de participação, de estar no esporte. Não sou profissional disso hoje, apesar de ter todos os apoiadores aqui e represento eles da melhor forma possível. Há um convite da própria IMS Race, que é a marca que produz os equipamentos de competição. Também produz muitos acessórios para motociclistas de rua também, como bota, capacete, jaqueta, calça. E eu tive essa oportunidade e esse convite, né? Junto com eles, aí teve uma parceria com todos esses outros parceiros que estão contribuindo para que eu possa estar competindo. E você está gostando da moto? E é uma moto assim que, de início, eu tive muita dificuldade de adaptação. Mas foi pela história, né? Foram 23 anos de ronda e partir dali, mudar de marca, além dos 7 anos parado, tudo isso foi assim, muito rápido a minha adaptação. Mas não, vou dar um parênteses aqui. Muito difícil a adaptação dele. Ele está em terceiro lugar no brasileiro e segundo no paulista, é isso? Exato, segundo no brasileiro e primeiro no paulista. Segundo no brasileiro e primeiro no paulista. Essa adaptação foi realmente difícil mesmo para ele. Mas as primeiras provas eu sofria demais para mim. Não é uma... Você imagina você pegar... Mas pela tocada ou pelo condicionamento? Por tudo. O condicionamento... Eu tenho 44 anos hoje, né? Então, a dificuldade de preparação física é diferente. Eu vou te fazer uma comparação para que vocês que não estão mais ligados ao asfalto. Você pega uma moto, eu já vi que o guidão de vocês aqui é um guidão que já está estilizado para a pilotagem do Júnior. Aí, eu pego esse guidão aqui e jogo ele para baixo aqui. Vou trazer ele para cá. É o mesmo guidão. Mas eu vou descer ele pelo menos aqui 5 cm na ponta. Ele vai pegar a estrada, ele vai sentir dor no ombro. Ele vai sentir dor na postura, na coluna. É algo que for fazer uma curva, ele vai estar meio quadrado. Então, é exatamente isso que eu senti quando eu montei nesta moto. Eu vivia montando uma Honda e quando eu montei na Yamaha eu tive essa mesma sensação. Entendi. Por ter algumas diferenças de chassis, de ciclística, de concepção de motor. O motor da Honda é um pouco diferente do motor da Yamaha. A ciclística da Yamaha é muito diferente da ciclística da Honda. Então, o posicionamento é onde... Vem aqui para mostrar para vocês. É muito interessante isso. Quando a gente pensa no centro de gravidade da moto, a gente senta aqui. Aqui é o ponto de equilíbrio da moto. E essa parte é onde eu me ponencio para fazer as curvas. Então, é simples de mostrar para as pessoas. Na Honda, por exemplo, eu fazia uma curva com a perna aqui. Mais alinhada. Entendi. Hoje com a Yamaha eu faço a curva com a perna aqui. Você abre mais um pouco. Porque essa parte da Yamaha era um pouquinho mais aberta. Entendi. As aletas do radiador eram um pouquinho mais abertas. Então, mudou o que? Onde eu sento. Aqui mudou muito. E eu tenho que sentar mais para frente. E a minha perna hoje, ao invés de fazer a curva aqui, eu estou fazendo a curva aqui mais aberta. Então, são detalhes. E isso aí muda mesmo. No final você sente a diferença. Sim, porque a hora que eu vou frear para deitar na curva, eu estou... No início... Por isso que eu falo que eu tive uma adaptação muito demorada. Demorei três meses para me adaptar com a moto. Hoje, para mim, é uma moto excelente. Está em casa. E aí, Junão. E aí, Junão. E aí, Junão. O cara sabe tocar ou não? Porra. A gente estava falando que o Cris... Cara, hoje... Hoje ele... Ele ficou... Trabalhou profissionalmente como piloto durante vinte e três anos. E hoje, cara, ele começou a fazer um outro... Numa outra fase da vida, vamos dizer assim. Ele, como cidadão e que gosta da nossa cidade e da cidade que a gente vive em Jundiaí. Ele acabou entrando como vereador da cidade. Não é político. Vamos deixar claro isso aí. É um cidadão que viu uma necessidade na cidade. Achou que deveria atuar de uma maneira mais contundente. Poder ajudar a gente, nós moradores da cidade. E acabou entrando nessa área, né, Cris? E aí? É, um desafio novo, né? Da mesma forma que a moto foi um desafio pra mim durante tantos anos. É... Eu tive essa oportunidade. Fui eleito pela... Pela... Pela cidade lá de Jundiaí, pra ser vereador. Uhum. Tô no meu primeiro mandato. Há um ano e meio de mandato. E tô muito feliz assim. Apesar do momento político ser muito ruim, né? Todo mundo da classe política tá nesse desgaste. É, por isso que eu falo que o Cris não é... Ele não é político, gente. Ele é um cidadão que... Que... Que resolveu poder... Eu falo, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra minha cidade. E... Então ele foi lá e tá trabalhando e até agora, cara. Fez bastante coisa. Eu não quero virar... Eu não sou cabo eleitoral. O Junão também não é. A gente não... Cara, a gente não é essas pessoas que ficam levantando bandeira nem nada. Mas estamos falando porque a parada é séria e o Cris é um cara sério. Mas eu acho importante a gente se envolver. Porque a gente sempre reclamou, né, Terra? Sim. Nós sempre tava lá reclamando que as coisas não acontecem, que as coisas não acontecem. Uhum. E eu tive uma oportunidade de ser secretário de esporte durante três anos. Uhum. E ali eu falei, pô, dá pra gente fazer muita coisa pelo município. É... Então nós temos que mudar nossas atitudes. Eu acho que essa é a maior mudança que todo mundo quer. Né? Porque vai entrar o novo presidente, vai entrar o novo governador. Não é uma pessoa que muda. O que tem que mudar são as ideias das pessoas, os comportamentos das pessoas. E aí... E eu preservo, né? Eu acho que assim, eu saí da minha zona de conforto. Nós temos as empresas lá em Júliaí. Tem esse esporte que eu sou apaixonado. É... Faço outras atividades esportivas. Foram voluntários de vários projetos sociais. Joga futebol mal pra caramba. Joga futebol que eu gosto muito. Joga o tênis que eu gosto muito. Mas eu acho que a gente tem que se comprometer às vezes com a cidade também. Eu acho que não adianta a gente cobrar e não ter uma atitude nossa como cidadão, né? A gente... Pô, não adianta a gente ficar lá. Pô, o cara tá falando coisa ruim, o cara não sei o quê. Pô, vamos lá. Ah, e tem uma coisa. Meu, pra quem é de Júliaí, quer falar com o Cris, Lá chega o gabinete dele e não tem essa de... Né? Tá porta aberta, né? Tanto bem que nós temos lá, recebemos várias pessoas, vários amigos. O dia inteiro tem gente lá entrando e saindo. Eu gosto de ver o gabinete cheio de gente e cidadão que vai lá e leva a ideia. Projeto de leis que nós fizemos, mais de 50% dos projetos que eu criei, todos vieram com a participação popular. Então, é isso que eu acho legal, porque o cidadão traz a ideia de transformá-la na burocracia interna nossa da Câmara e transformá-la em projeto de lei. E que passa depois pelo plenário... E faz virar. E faz virar. E faz virar. Então, cara, eu não vou ficar falando muito disso, que daí parece que a gente tá levando bandeira, mas a coisa é séria. A gente veio aqui pra falar de moto. Na verdade, a gente veio aqui pra falar de moto, não veio pra falar dessa. Isso aqui é plástico, gente. Moto de verdade. Essas aqui. Fala aí, Jornal, não é? Cara, isso aqui é moto de verdade, cara. A gente tem que zoar um pouco, porque... Pô, aqui a parada é séria. É... Eu andei... Eu andei... Eu nunca... Profissionalmente, mas eu fiz trilha há um tempão, quando era moleque. E... Como diz o Cris, quando a gente ficar velho, a gente tem que mudar de estilo, não é, cara? Então, eu acho que não é a questão de ser velho. O Jornal é mais novo que você. E já tá nisso aqui. A gente gosta de Harley, porque é um estilo de vida que a gente adotou pra gente e tudo. Gosta da zoação, porque o Cris fica zoando, que fala que minha moto é batedeira, né? Eu falo o seguinte, que o Terra tinha uma Harley lá... 883, amarela. Uma amarela. Um escapamento lá. Parece os meus cachorros lá do sítio. Quando eu chego, um padre latir. Que enche o saco, sabe aquele negócio? Então... Era o Terra quando ele sai da casa dele, que é bem perto da minha. E eu sei que ele tá saindo, porque olha que ele passa ali por perto de casa. Falei, olha, quem tá chegando aí ou quem tá passando, né? Puta... E eu tenho um grupo de amigos, né? O motoclubro nosso chama Japior. É referência à Serra do Japi. E são amigos nossos que muito... Metade deles, pelo menos, não tiveram moto na infância porque não tinham condições. Ou o pai não deixava. Ou porque ainda não tava na hora de ter uma motocicleta. Enfim... E outra parte já é motociclista há muitos anos. E eu falo pra eles que... Eles só compraram uma Harley no momento que eles tiveram uma situação diferente. Seja pela família ou seja pelas condições financeiras. E esse grupo nosso... É uma gozação também, né? Porque eu falo que nunca andaram de moto. Aí nunca andaram pra comprar uma Harley Davidson. Pô, mas você não sabe nem o que é Harley Davidson, nem o que é a Honda, nem o que é a Marra. Tá comprando por que uma Harley Davidson, né? Então a gente entra nessa gozação, nessa brincadeira, que eu acho que esse é o bom do nosso meio das duas rodas. É isso mesmo. Eu acho que é legal pra caramba. A gente brinca. A gente zoa. O cara de Big Trail. O cara de Harley. O cara que anda de Speed. O legal é zoar, cara, né? O legal é essa zoação, cara. Não tem que levar a sério, não. E não tem que ter preconceito. A sua moto... A minha moto é uma 125. A minha... O que a gente tem discriminação, assim... Tem mal e bom piloto em todo lugar. Tem cara que dirige mal. Tem cara que dirige bem. Tem cara que não respeita a lei. Então a gente sempre preza por isso. Respeita a lei. Dirigir com segurança. Pilotar com segurança. Quer? Quer torcer o cabo? Vem pra cá. Vai na pista, né? Agora tá na coisa que é brincar. A zoação a gente gosta pra caramba. E pode mandar ver. É. O verdadeiro motociclista é isso, né? Independente da marca. Independente da cilindrada. Independente do estilo. Esse é o motociclista que respeita as regras do jogo. Aquele que não é bom é o motoqueiro. Exatamente. A gente fala que é o cara que tá lá pra bagunçar. Exatamente. Respeitar o trânsito. Respeitar as pessoas. Os carros que não, né? Hoje a gente tem essa briga entre carro, moto e caminhão dentro das vias públicas. Então a gente fala que é isso aí. Tem dois tipos. Então eu fico louco da vida. Quando cai o motoqueiro. Como é que tá? Acabou do terapia. É. Nós somos motociclistas, né? Então eu acho que é essa que é a diferença dos dois. É isso aí. Esse aqui é o Cristiano Lopes. Antes dele, assim, de mais nada. É um cara que é um amigo meu. Amigo nosso aqui. Que a gente tem a maior consideração. Viemos aqui pra dar uma... Mostrar ele andando essa coisinha de plástico aqui. Andar pra caramba. O cara voa aí. Vocês vão ver as imagens aí. E... Puta, cara. Prazerzão, velho. Valeu. Valeu aí, Cris. Obrigado. Valeu, Julio. É isso aí, velho. A gente fica feliz de receber vocês aqui em Itupeva, na pista do Calango Cego. É o local onde a gente tá sempre treinando. Então fica aqui o convite pra vocês que querem começar no motocross. Venha pra cá, de sábado, domingo. Nos feriados, como é hoje, né? Estamos aqui no mesmo feriado gostoso. E fiquei muito feliz de receber todos vocês aqui. Conhecer um pouquinho mais do nosso esporte. Conhecer um pouquinho mais aqui da nossa terra. E parabéns pra vocês que estão levando o nome das duas rodas aí pro mundo afora. Valeu. É isso aí, gente. Até mais.